Quem é que não sofre por alguém? Conhecido pela voz marcante, o cantor Agnaldo Timóteo foi a atração de mais uma edição do projeto 6 e meia, que emocionou o público que lotou o teatro 4 de setembro. Há quanto tempo estou chorando Todo dia, toda hora Apresentando o novo disco intitulado Obrigado Calbi, Agnaldo traz um repertório onde canta os maiores sucessos de Calbi Peixoto, artista que sempre foi referência em sua carreira. A gente está aqui uma vez mais, com alegria, trazendo nossas canções de amor. Sabe, eu sou um menino de 80 anos, a caminho de 81, 52 de carreira e 73 discos gravados, o mais recente, Agnaldo Timóteo, Obrigado Calbi. Talvez disparado o melhor da minha vida. Calbi foi o professor de todos nós. Eu acompanhei o Calbi por 63 anos. Quando eu morava em Belo Horizonte, em 1954, por aí 55, eu era o Calbi mineiro. E fui congado duas vezes cantando a música do Calbi Peixoto. E a vida nos levou, nos conduziu, nos aproximou, nos tornamos amigos. Admiradores recíprocos. E na hora que Calbi foi embora, nada mais justo que este cidadão, este cantor romântico, prestar uma homenagem ao seu ídolo maior. O show trouxe ainda os sucessos consagrados na trajetória do cantor que tem uma das vozes mais amadas da música popular brasileira. Eu sou um apaixonado romântico, né? Eu canto com o meu coração, eu canto pra mim. Quando eu estou no palco, eu canto pra mim. E por extensão, para milhões de pessoas. Mas eu sou apaixonado com tudo aquilo que eu faço. Eu tenho que agradecer a Deus todo dia, que o meu público é fidelíssimo. Aonde quer que vai, Agnaldo Timóteo, lá está o seu público. Você jamais vai viver O amor que eu dei Talvez estranho pra você Mas só eu sei o quanto a ver No mundo lindinho de onde vim Eu tenho que agradecer a Deus Ação Se você Obrigado.